Agora, portadela agredindo o brasileiro Rasgando a bandeira do Brasil aqui Tô querendo pegar a bandeira Tem que apoiar mesmo Tem que apoiar na terra para o lado de você trouxe É democracia, senhora Senhora, é democracia Mas, se eu acabar pessoas na rua, tá certo? Senhora Agredindo essa senhora aqui agora Com a bandeira do Brasil Brasileira Contra a corrupção Agora, cara Bom Obrigado.